Duas crianças. O Benício é mais adulto. Um, dois, três. Dá o suco de morango aqui, que é meu. Oi, gente. Tudo bem com vocês? Olha a multa. Os bolos fofos cantam. Olha a ducha. Nós cantamos. Olha a multa. Hoje vamos gravar outro vídeo de desafio. Dessa vez a Ilustre Kátia está aqui. Por quê? Porque a gente chama, ela se atrasa, chega tarde. Que horas ela falou que ia vir aqui hoje? Cedo. E que horas que ela chegou? Cedo. Quatro horas da tarde. Gente, como é que grava um vídeo quatro horas da tarde? Não tem como. Tem, né? Porque nós estamos gravando agora sete horas da noite. Pois é. Mas a gente queria gravar na luz do dia. A gente queria ir lá na quadra. Verdade, a gente ia gravar na quadra hoje. Gente, coloquem aí, Kátia. Não se atrasa mais que a gente quer vídeos na quadra. E hoje a gente vai testar a nossa memória. Vamos fazer um jogo da memória. Que memória, Flávio? Não é não? É o jogo das garrafas, meu irmão. Então a gente vai ter que memorizar as garrafas e fazer... Como é que vai memorizar uma coisa que você não sabe onde tá? Como assim? Como assim? Como que memoriza uma coisa que você não sabe onde tá? É bem isso aí, né? Como, filho? Como? Então, gente, a Kai vai explicar como que vai ser o vídeo. Porque ela me explicou esse vídeo já mil vezes e eu não consegui entender. Vamos fazer vários sucos, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. Espera aí. Deixa eu pôr meu chinelinho que a gente sobe aqui no trem do Benício. Todo mundo fica descalço. Vai ser assim, ó. Gente, desculpa a iluminação. Porque como eu falei pra vocês, a minha mãe chegou tarde. E a nossa luz boa dali, ó. Queimou. 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 Queimou, entendeu? A gente vai comprar outra, mas calma. Quando o décimo cair, porque é 100 reais. Que décimo? A gente não tem décimo. Youtuber não é valorizado no mundo. Mas enfim. Então a gente não vai comprar. Temos aqui, ó. Todas essas garrafas de água se hidratam. A gente beba água. E a gente vai fazer vários sucos de várias cores. E aí vai ter 6 garrafas embaixo daquela caixa e 6 garrafas em cima. Tudo misturado. Aí o que vai acontecer? Quem acertar em menos tempo a sequência certa em cima, que está embaixo sem você ver, vai ganhar. Ganhar o quê? 100 reais. Mas como assim? E uma pizza que vai ser paga pelo perdedor. E o perdedor não vai poder comer a pizza. Então assim, eu preciso ganhar. É, eu vou ganhar. Não, não vou ganhar porque eu não sei. Eu vim pedir o jogo. Vai, mãe. Explica. Sem você ver. As garrafas. A caixa tem um buraco aqui. Tá vendo, gente? Então aqui... Eita, tem alguém me ligando. Aqui vai ter a sequência do suco. Que você não vai estar vendo porque você vai estar lá atrás. É. E aqui vai estar tudo misturado. E você vai ter que ir mudando até você acertar a sequência que está aqui sem você ver. E como que eu vou saber se eu acertei ou se eu não acertei? Porque a gente vai ficar aqui falando acertou, errou, acertou, errou, acertou. A gente vai ficar aqui na frente vendo as... Não, eu vou ficar atrás e vai ter uma sequência embaixo. Sim. E aí eu tenho que acertar a sequência de cima e de baixo. Sem ver. Isso, sem ver. Sem ver. E quem perder vai pagar a pizza, não vai poder comer. E quem ganhar, além de comer a pizza, vai ganhar o quê? 100 reais. Que vai pagar a pizza. Não. Você vai ganhar a pizza e os 100 reais. Ah, tá. Ai, gente, vou começar a fazer aqui logo. Quando eu terminar de fazer todos os sucos que eu vou fazer aqui na minha jarra de gente rica, pesadíssima. Isso aqui dá para fazer uma musculação. Sim, eu entendi agora. O peso disso aqui, se tivesse uma balança para nós pôr assim, ó. Eu acho que isso aqui tem uns 3 kg. Vazia, né? Vazia. Eu vou fazer um suco para vocês verem e aí os outros eu não vou mostrar e eu já volto pronto, né? Melhor. Melhor. Senão vai demorar muito. A gente vai pôr aqui, ó. Uma garrafinha. Outra garrafinha. E a gente não pode deixar a minha mãe fazer porque, assim... Depois a gente vai tomar, né, gente? A garrafinha dessa dela, na verdade, em vez de ser uma abelha, tinha que ser uma formiga. Porque a última vez que ela fez um suco aqui em casa, ficou dessa grossura de açúcar. Verdade. Ninguém aguentava tomar, dava até ânsia e ela... Vocês acharam? Eu nem coloquei açúcar. Porque ela fala açúcar. Ela não fala açúcar. Enfim, né, gente? Enfim. E a gente também não vai jogar fora, né? Porque aqui nada se desperdiça. Onde está o suco? Você estava ali? Só quem desperdiça é a sogrinha para fazer. Eu guardei. Aqui? Aí? Achei. Tem até uma notinha. É isso aí, meu bem. Traz a notinha. Eu guardei a notinha. Se você comprou alguma coisa no mercado e comeu sem mim, o pau vai tourar agora. Deixa eu ver. Venha, venha. Água, água, refri... Que refri que você comprou? Eu não tomei! Limonada... É, bom mesmo. Se tivesse um chocolatinho aqui no negócio. Nossa, aí o negócio... Vai, já explica aí então como que vai ser. Vou fazer o meu suco favorito, que é tangerina. Sim. Onde é que abre? Eu nunca comprei esse suco. Porque o Flávio disse que não tinha outra marca lá, que vocês devem saber qual é. Não tinha. Esse aí é gostoso. Olha como que ela corta. Você tem que passar a faca para fora, não no sentido do seu dedo. É o quê? Aula agora de como abrir o suco? Verdade. Isso aqui é prevenção, né? Colocou o suquinho aqui. Aí o que que acontece? A gente tem uma colher específica de misturar o suco. Mas tem que tomar cuidado, porque eu tinha um outro negócio de vidro que era mais vagabundo que esse. Lógico, né? Porque eu paguei 20 reais. Isso aqui foi quase 100. Mas enfim, um dia eu fui misturar o suco com isso aqui e quebrei. Lembra? Lembro. Fez um furo aqui, ó. Verdade. Aí o que que a gente faz, ó. Mistura. Aí você pega aqui, ó, o açúcar. Eu acho que não precisava pôr o açúcar não, hein? A gente coloca só duas colherzinhas, só para tipo assim... A colher dela. Um tanto de açúcar. Vai lavar essa colher. Que delícia, ó. Agora a gente vem aqui na colher. Ei. Ela não vai lavar a colher. Lava essa colher. Ela não vai lavar a colher. Você é minha mãe e o Flávio é meu marido. Não, nem isso. Tá, mas isso aí vai... Mas eu já vi você fazendo comida aqui, experimentando nessa concha aqui, ó. E pôndo de volta no feijão e eu não falei nada. Meu Deus do céu. Crã do filho. Eu nunca na minha vida conheci uma pessoa... O Pinóquio foi inspirado na senhora. Pronto, gente. Vocês viram aí que tem uma garrafinha aqui. A Kai tá fazendo outra garrafinha ali, né? E assim que a Kai terminar todas as garrafinhas aqui, a gente volta então para poder começar o jogo, certo? Ó, a de tangerina tá certa já, ó. Ó, já temos duas, porque um vai ser água a água. E vamos começar com quem? Com a minha mãe. Sim. Que com certeza vai perder, vai ser a mais lerda. E eu vou ficar quieta, porque eu também sou uma péssima jogadora disso aqui. E, antes de começar, ela já olhou aqui e ficou aqui um tempo para a gente analisar. Tudo bem? Boa, Ana. Porque a gente vai misturar tudo. Sim. Tudo bem que você lembra? Você não lembra, né? Qual que é o último? Ela não lembra. Eu só lembrei desse, que é o mesmo que tá na mesma medida. Dá para deixar do jeito que tá, meu bem. Nem precisa misturar assim. Eu vou misturar aqui, porque aí ela não vai ver. E eu vou pôr no cronômetro do meu celular, que eu não sei onde está. Dois minutos. Segura aí, meu bem, para eu me colocar aqui. Então, beleza. Cada um vai ter dois minutos para poder tentar descobrir qual que é a ordem que está aqui embaixo, aqui em cima. O que é? Certo? Aqui na iniciar. Eu acho que eu falei certo. E cinco, quatro, três, dois, um. Vai, mãe! Começou. Um certo. Um certo. Um certo. Dois certos. Eita. Três certos. Três? Não é. Três certos. Ai, gente. Pô, ela tá vendo aqui seu tongo. Ah, é verdade! Tá, vai, mãe! Olha! Vai! A sogrinha não roubou. Vai ter que fazer de novo. Vamos fazer de novo, gente, que eu vou tirar essa telinha daqui. Peraí. Gente, já desliguei aqui a tela. É horrível, né? Sem ver a telinha aqui. Sim. Mas enfim, para a sogrinha não conseguir enxergar, né? Então, a Kai já tá aqui, ó. Já mexendo tudo. Vamos zerar aqui. Vamos zerar o cronômetro. E agora a sogrinha. Um, dois, três e... Vai, mãe! Vai, mãe! Uhul! Nenhum. 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 Um. Dois. Três. Três. Ai, meu Deus! Sai! Dois. Três. Dois. Três. Ai, que agonia! Dois. Três. Gente! Tem três. Acertou três. Dois. Dois. Três. Dois. Três. 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 Flávio. Dois. Dois. Um. Dois. Dois. Calma, você tem que ir devagar para a gente poder analisar. Três. Já vai dar dois minutos, ó. Uhul! Dois. Meu Deus! Dois. Três. Esse aqui eu já virei. Dois. Ó, falta pouco. Três. Dois. Três. Desisto, cara. Três. Esse e esse já foi? Um. Tá fora! Três. Se eu perder, eu vou ter que dar... Dois. Milzinho. Uhul! Já era, vai acabar. Três. Dez segundos. Dez. Dois. Nove. Três. Oito. Dois. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Nenhum. Perdeu! Perdeu! Olha lá, ó. Era só você fazer isso aqui, mulher. Esse e esse. Ai, é simples, né? É simples. Você mudou todos. Menos esses. Menos esses. Perdeu! Aham. Então, a sogrinha não conseguiu fazer. Agora é a vez da Kai. Eu vou perder também. Eu vou ser pior que minha mãe. Bora então, pra vez da Kai. Eu acho que eu não vou acertar nada. Gente, eu já misturei aqui. Vou ligar o cronômetro. Certo, sogrinha? Certo. E vamos ver se a Kai vai conseguir. Em menos tempo. Agora eu coloquei o timer, gente. Certinho. Dois minutinhos então. Um, dois, três e... Vai! Valendo! Um acerto. Um acerto. Um acerto. Nem um acerto. Então eu vou botar certo. Um acerto. Um acerto. Dois acertos. Ah, é dois. Dois? Dois. Um acerto. Dois acertos. Três acertos. Dois acertos. Dois acertos. Acerto. Acertou! O quê? Ah, não! Ah, não! Ah, não! Ah, não! Ah, não! Acertou! Em quanto tempo? Faltava... Eu não sei se faltava ou... Ah, não. Em um minuto e vinte e dois você fez. Ah, não! Um minuto e vinte e dois. Isso nunca aconteceria na vida! O que eu falo é que, tipo, tem que ter prestado atenção. É. Você não prestou atenção, sogrinha. Você só foi misturando, misturando, misturando. É. Porque ele falava assim, dois acertos. Aí eu mexia pra ver qual que tava certo. Mas eu fiz isso. Quando vocês falavam, eu voltava. Ah, agora é a vez do Flávio. Agora é a minha vez. Vai ter menos tempo aí, bonitão. Vou fazer, seu papi. Vou fazer. Você vai ver que eu vou fazer. Você vai conseguir fazer. Você vai perder. Você vai perder. Eu vou fazer. Eu vou fazer. Eu vou fazer. Ai, meu peito, garoto! Agora é a vez do Flávio. Que vai perder. Não foi nada. Você vai perder. Agora é a vez do Flávio. Hoje eu comi feijão. Eu quero ver você fazer menos tempo que eu, tá, querido? 1 minuto e 22, né? E eu vou colocar aqui. Vou fazer 1 minuto e 21. 5, 4, 3, 2, vai! Ah, não! Pera! Eu esqueci de misturar aqui embaixo, gente. Vamos misturar então, ó. 5, 4, 3, 2, vai! 1, 2 acertos. 2 acertos? 2. 1 acerto. 1 acerto. 2 acertos. 2 acertos. Aqui. É que tava assim, né? 1 acerto. 1 acerto. Então é aqui. 2 acertos. 3 acertos. 2 acertos. 3 acertos? 3. 2. Gente, já ganhei. Pode parar, meu bem. 3? Eu ganhei. O cara ganhou. Eu ganhei. Isso eu fiz em 1 minuto e 22. Vai! Menina, tá aí 1 minuto e 10 ainda. Então, meu lindo, mas eu fiz em 1 e 22. Você já perdeu. Acertei. Sim. Eu acertei. Sim. Em 56 segundos. 55 segundos. Ah. Já ganhou. Nem que você ia perder. Só perdeu e eu ganhei. Então, eu vou ganhar os 100 reais e eu vou comer a pizza junto com a minha mamis. Desculpa, nem só mamis. Porque eu fiz menos tempo que você. Você nem fez. Já começa. Não. Ela estourou os 2 minutos e eu terminei ainda. Ela é a mais velha. Não. Ela é a mais velha. Olha se deve. Não vou honrar os idosos. Não. Não vou honrar os idosos. Não. Não vou honrar os idosos. Não é a mais velha. Gente, ela falou que fez em menos tempo. Ela estourou o tempo. Como que ela fez em menos tempo? Tá, vai. Eu quero pizza de mussarela. Você tá comigo. Vai. É eu e ela que vai comer. Negativo. Eu quero pizza de mussarela. Cadê meus 100 reais? Cadê meus 100 reais? Toma. Agora compra pizza pra gente. Não. Você que vai comprar. É o perdedor que compra. Você e minha mãe. Não. Então vai comer só você. A sogrinha não. Eu vou comer. Você não vai porque você estourou o tempo. Eu ainda acertei aqui agora. A minha mãe vai comer porque ela é idosa. Não pode ficar muito tempo sem comer que ela passa mal de esmaia. Mô, hoje eu não comi nada, tá? Tem problema. É teu. Tem comida? Olha ali, ó. Panela de arroz, brócolis, macarrão do B. Então beleza. Do B então. É do B. Ah, gente. Ó, então como eu ganhei, eu posso escolher primeiro o suco. Eu tenho prioridade em qual suco que eu quero. E eu quero um de manga e um de uva porque é o meu favorito. O que que é isso? Eu vou pegar esse suco e a água pra poder me hidratar. Eu não acredito. Por que você escolheu os dois de morango? Porque a sogrinha falou que é o preferido. Minha mãe gosta do suco de morango. Sim. E ele pegou o suco de morango. E o Flávio pegou os dois sucos de morango e ainda pegou a água. Sim. Porque segundo ele, ele tem que se hidratar. Sim. Você quer dar o suco pra mim? Não. Ai meu Deus. E eu vou tomar ainda. Dá o suco pra mim. Não. Gente, duas crianças. O Benício é mais adulto. Um. Dois. Três. Me dá o suco de morango aqui que é meu. Meu Deus. Meu Deus. Toma mesmo. Eu que vou ficar com a aguinha aqui, ó. Que não me dá ruga. Você tá colocando. Ai. Meu Deus. Gente, o Flávio tocou na ferida da minha mãe e falou da ruga dela. Filho do céu. Olha até onde tem água, filho. Vou limpar a água aí, meu filho. Cheio de água, gente. Olha o que eles fizeram aqui no chão. Eu só vou avisar uma coisa. Eu não vou limpar e vocês sujaram toda a escada. Gente, só uma uma conclusão aqui, tá? Que eu achei muito injusto. Mas a Kai já pediu a pizza dela. E a sobrinha tá limpando. Como vocês podem... Você pede pra apanhar, né? Cara, sabe que eu tô secando? Olha lá. Teu rastro. Ai, desculpa. Nossa, que pizza ruim. Vocês não estão perdendo nada. A gente não tira, tá muito boa. Então é isso, gente. Tchau. Tchau.